Bom galera, voltando com a terceira parte aqui do vídeo Como vocês viram no finalzinho do vídeo da parte 2 Esse parafuso, mesmo sendo o original pela primeira vez Ele ficou preso, mesmo você girando ele fica no mesmo canto O que é que você tem que fazer? Você tem que puxar um pouquinho a placa Tem que tirar a travinha que está aqui E ir puxando ele aqui agora, você tem que ir com o dedo aqui puxar E agora sair o parafuso, aí o que é que acontece? Você vai girando os parafusos aqui aos pouquinhos E essa parte vai soltando, porque ela é presa a essa parte metálica de ferro Lembrando galera, agora é a hora do cuidado Muito cuidado aonde você vai tocar na placa Por causa da nossa mão O certo é para eu estar trabalhando com luva Luva antistática Olha aqui Vamos olhar aqui o nosso console Aqui já saiu A nossa placa E a placa está em ótimo estado Olha como essa placa está Só está precisando de uma limpezinha aqui Está um pouquinho branquinha, só passar Álcool isopropílico Mas oxidação Nenhuma Aqui também Oxidação é ferrugem Nenhum ferrugem Nada, nada, nada Só uma pequena poeira Coisa que tipo dá para fazer Dá para rodar Mas Mais um de bons anos Essas bichas não é como o PS4 Essas aqui são as memórias RAM Mais conhecida também como É A galera chama de BGA Essas bichas aqui Ela não tem dissipação A gente vê que ela não tem as pastilhas Como no PS4 tem Tá Ela é assim mesmo Igual como se fosse memória RAM De computador Praticamente É claro que realmente é a memória RAM No computador Porém É Uma referência diferente Às vezes é até a mesma Até a mesma fabricação De uma memória RAM Comum de PC Tá E aqui Ao redor Tem aqui de memória RAM Dessa parte Vai até aqui Para quem não conhece E aqui É um chipset Né Chipset de PC Né Claro Não é de PC Tá galera Estou só falando uma simbologia Como se fosse uma Uma ponte norte de PC Essa aqui Como se fosse uma placa mãe O pulo aí em cima Pode ver A ponte norte embaixo E tem um ponto sul aqui Né Claro que esse não tem Mas o PC tem ponto sul Tá aqui ó Chipset E aqui Nossa Nosso dissipador Certo Então vou fazer o procedimento De retirada dessa parte Que ela é meio chatinha Tá certo Pra não Encostar Queimar Trincar Capacitores Pra aí sim A gente agora Chegar na pasta térmica Pra ver Em que estado ela tá Beleza Então vamos prosseguir Vou dar uma pausa aqui E já volto galera Galera Eu tô cortando Alguns vídeos aqui Em alguns momentos Porque nem toda vez Eu posso mostrar com a câmera Por causa do ângulo Que eu tô aqui Mas pra quem quer saber Como se solta essa parte aqui Que vocês acham Ela presa né Era pra ela ter se soltado Junto na hora que eu Tirei ali a parte metálica É porque ela tem uma Travinha aqui Com um cooler E essa chavezinha de frente Aqui ó Tá Ela já tira Ela tira essa travinha aqui Ela é encaixada É só você encostar ela aqui Dentro Não sei se vai dar pra ver Pela câmera E dá uma giradinha Ela já solta Olha aqui ó E não tem como Ferrar a trilha tá Ela já solta aqui Essas duas aqui ó Também se solta Entendeu Essa daqui Sempre a última É uma mais chatinha Parece que ela tá Com mais pressão Soltou isso aqui Tem que ter muito cuidado Pra não bater aqui Em componentes tá Então realmente Ela pode dar Essas capalinhas aí Muito cuidado Tá Essa daqui já soltou Então nem precisa Puxar as outras Tá certo Bom Era o que eu mais queria Era chegar na parte Do dissipador Vou tirar aqui A parte do pula Vou mostrar pra vocês aqui Olha Pedra Olha Olha o estado Que tá Ó Ó Isso não é assim não Tá galera Ó Ó Pedra Isso as vezes Vem no console novo Tá Olha Pedra Aí ó Tem que fazer Essa manutenção Preventiva Tá galera Olha Cara Tá muito Muito ferrada Essa parte Entendeu galera Bom A parte do cooler Sem poeira Nenhum Aqui ó Nada Nada Ótimo estado Só dar um Passar um pincelzinho De leve Aqui Nossa APU Pra quem não sabe Ou como vocês Querem o chamado De CPU Ó Como tá É galera Tá o dedo aqui Tá dura Galera Dura 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 mesmo Tem que fazer A troca Deira Dela Imediata Beleza Então fazendo A limpeza Aqui galera A gente volta Com o vídeo Beleza Então aguarda aí Bom galera Voltando aqui Olha aqui A nossa APU Pra quem nunca Viu Xbox One Olha aqui Vocês viram Que tava Uma pedra Né Essas outras Partas aqui Que ficou Um pouquinho Sujinha Galera Porque eu não Tô Com Um material Específico Pra limpar Mas isso Não afeta Nada Não Tá Ela Não é Condutiva O importante É colocar A pasta térmica Em cima Dela E No Dissipador Não Não Muito Nunca jamais coloque a mão aqui, nunca jamais coloque a mão embaixo, pegue a placa por aqui, nunca, sempre dessa forma aqui como eu estou pegando, porque se sua descarga estática vir para baixo aqui, vai queimar componentes sensíveis e você na hora de montar o console, não vai funcionar, vai dar problema, aí daqui que você descubra, é difícil. Se for para a PU, rapaz, nem vale a pena fazer o rebalho, que a gente fala. Rebalho é bom porque a gente recupera, mas quando ela queima, e aí? Rebalho é para quem não sabe as esferinhas que tem aqui embaixo, ela se solta, aí você tem que tirar ele, limpar tudo, colocar novas esferinhas e soldar de novo. Mas quando faz isso, galera, os consoles não duram muito tempo. Alguns duram um ano, outros meses, outros dois anos, outros duram mais, mas é relativo. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui em casa, mas claro que se eu estivesse fazendo para um cliente e outro, o console é meu, mas se eu estivesse fazendo para um cliente não ia ser assim, né galera? Eu ia levar ele para uma assistência autorizada, lá do meu pai e lá eu fazia os procedimentos, tá certo? Então está aqui o console, vamos fazer o processo de colocação de pasta, vou colocar uma pasta normal, pasta branca. Pô, Leandro, pasta branca, cara, galera, relaxa, porque o console é o meu, tá? A de vocês a gente tem uma pasta específica, tá bom? Então a gente vai botar a pasta térmica, tá certo? Vamos botar aqui a pastinha, não precisa ser de mais, também de menos é complicado. Tá? Vou colocar aqui. A gente usa, a gente faz esse processo em modo circular. Assim, ó. E um pouquinho também no dissipador, tá? O dissipador também, você bota no modo circular, tá certo? Para ele fazer a condutividade com a APU, tá certo? Lembrando que isso aqui eu estou fazendo porque o console é meu, tá galera? Claro que isso aqui a gente faz com mais cuidado, se fosse de cliente. Tá? Isso aqui é meu, é só para vocês verem mesmo. Eu estou botando no título, abrindo pela primeira vez, porque é a primeira vez desse console, mas consoles eu já abri muito. Era da época, desde o destrave do Playstation 1, galera. Ai, dá muito tempo. Depois o Playstation 2 e por aí vai. Beleza? Então agora eu vou montar tudo, galera. A gente vai ver o aparelho já ligado, tá? Então, como vocês viram, a gente desligou os equipamentos que a gente tirou. Não é difícil. A mesma coisa é no nosso Xbox Series. Só de tirar de lado. Eu nunca abri o meu, mas já sei já. Porque, por incrível que pareça, eu já peguei o Series S com a pasta térmica seca, certo? E de um cliente. Ainda mais não foi aqui em casa. Foi na empresa do meu pai. Fiz o procedimento. E já está feliz da vida lá utilizando. E o dele era desligamento. Ele usava, usava, se desligava. Certo? Então é isso, galera. Está aqui nosso Xbox One S. Beleza? Já pronto para ser montado novamente. Em breve vocês vão ver. Vão ver ele aí já montado, tá? Então aguarde aí. E hoje está chovendo e truvejando. Delícia! Vamos lá, galera. Bom, galera. Colocada a parte de baixo aqui, a travinha. Tem uma trava aqui, para quem não sabe, tá? Coloquei os quatro parafusos embaixo. Tá? E aqui já coloquei a parte do paideal frontal. Essa placa. E aqui da lateral. Certo? O console já está quase colocado. Está na parte... E eu vou dar uma dica para vocês também. Quando você saber que a sua pasta térmica está boa. E quer fazer uma limpeza de rotina. E você tiver prática de abrir. É só você abrir o seu console. Tira a fonte. Tira o drive. Se for com leitor. Se não for. Se for ao digital. Não muda nada. Só aqui. Essa parte não tem leitor. Você vem aqui. Faz a sua limpeza de rotina. Entendeu, galera? E... Previne que alguma oxidação cause na sua placa. E você perca ela. Passando óculos ou propílico e tal. Entendeu? Já que o meu não estava com uma coisa muito gigantesca. Grotesca. Né? Eu cheguei e simplesmente passei só pincel. Limpei a tirita da poeira. Certo? E troquei a pasta térmica do fancooler. Ah, Leandro. Mas tu colocou a branca. Galera, lembrando que isso aqui é o meu console. Tá? É o meu console. E ele não esquenta tanto assim. Mas mesmo assim, se fosse para um cliente, a gente colocaria o original. Tá? Beleza? Então, essa daqui dá conta do recado? Dá. Entendeu? Eu já coloquei no meu 360 até hoje. Ele está aí. Entendeu? Então, galera. Acho que a gente vai ter uma continuação do próximo vídeo. Que é ele funcionando aí para o vídeo não ficar muito extenso. Mas é assim mesmo, galera. É demorado porque isso aqui é um videogame caro. Certo? Não é barato. E não pode sair abrindo de qualquer forma. Entendeu? Tem que sair passo a passo. Beleza? Então, é isso aí, galera. Eu vou só... Antes de finalizar esse vídeo aqui, para chegar até 15 minutos. Eu vou só mostrar depois ele já finalizado aqui. Já montado por completo. E o próximo é ligando ele. Beleza? Então, aguarda aí. Bom, galera. Já está aqui o nosso console montado. Como vocês estão vendo aqui. E espere que agora a gente vai ver se ele vai funcionar, galera. A gente vai ver se a gente errou em alguma coisa. Se a gente encostou em alguma coisa e queimou o console. Se a gente prejudicou o aparelho. Certo? A hora é essa. Agora é saber se a gente realmente desmontou com calma. Fez tudo certo. E montou tudo certo. Certo? O restante de colocar a capa da outra parte metálica é... Uma mão com açúcar. Bem fácil. Certo? O foco agora é ver se ele vai ligar. Se ele vai estartar certinho. Se ele não vai apresentar erro. Entendeu? Ver como vai estar o funcionamento dele completo. Ver se ele vai girar aqui tudo certinho. E por aí vai. E vai estar no último vídeo dessa saga aqui. Certo? De desmontagem do Xbox One S. Tá certo? Então, clica aí na segunda parte que vai estar aí embaixo na descrição. Ou no comentário fixado. Para você ver se realmente deu tudo certo. Então, vamos lá. Tchau.